Ae, avisa lá que nóis chegou, já chega com o isque, já chega com o copão Já pega o guarda-chuva, já levanta a mão, que vai começar o bailão DJ Paulinho, diretamente da Ciclone Ó como é que nóis tá no bailão, ó como é que nóis tá nas Aquinas Faz o pau, passa a piroca, depois passa o WhatsApp Nós vai te fuder no pelo, no beco, na lajei Nós vai te fuder no pelo, no beco, na lajei Ae, DJ Paulinho, tava lá, né, firmando o bailão Com o balão na orelha, copão de uísque, até o talo Ela veio furando, furando a lupa pro pai Ó como é que o pai tá, DJ Paulinho Puta um, puta dois, puta três, puta quatro Assim que eu tô salvando o nome dela no contato É puta um, puta dois, puta três, puta quatro Assim que eu tô salvando, tá ligado? É puta um, puta dois, puta três, puta quatro Assim que eu tô salvando o nome dela no contato É puta um, puta dois, puta três, puta quatro Assim que eu tô salvando, tá ligado? É tanto contatinho que eu tô tendo que por vulgo É tanta botiane que eu tô tendo que por vulgo Taístarada, Isadora, Vara, Raquel das Bala E a Fernanda do vulgo, vulgo Taístarada, Isadora, Vara, Raquel das Bala E a Fernanda vai, ó, ó É tanto contatinho que eu tô tendo que por vulgo É tanto contatinho que eu tô tendo que por vulgo Taístarada, Isadora, Vara, Raquel das Bala E a Fernanda do vulgo, vulgo Aê, avisa lá que ela chegou Já chega com o isque Já chega com o copão Já pega o guarda-chuva Já levanta a mão Que vai começar o bailão E aí 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 E aí